TROCAMOS POUCAS PALAVRAS Olá, tudo bem? Eu logo virava as costas e assim Eu seguia o meu caminho, novo dia pra viver Tanta coisa pra fazer, tanto tempo pra perder Correndo atrás do vento Não perguntei o seu nome Não sei Se ela queria conversar Não perguntei o seu telefone E assim Eu seguia o meu caminho, novo dia pra viver Tanta coisa pra fazer, tanto tempo pra perder Correndo atrás do vento Tão perto E eu não vi Do lado E eu tão distante Fui cego Não percebi Que ali estava alguém tão importante Não perguntei o seu nome Não perguntei o seu nome Não sei Tanta coisa pra fazer, tanto tempo pra perder Tanta coisa pra fazer, tanto tempo pra perder Que ali estava alguém Que ali estava alguém tão importante Que ali estava alguém tão importante Tão perto E eu não vi Do meu lado E eu tão distante Fui cego Não percebi Não percebi Que ali estava alguém tão importante Não percebi Tão perto, e eu não vi Do lado, e eu tão distante Fui cego, não percebi Que ali estava alguém tão importante Tão perto, e eu não vi Do lado, e eu tão distante Fui cego, não percebi Que ali estava alguém tão importante Tão perto, e eu não vi Do lado, e eu não vi Do lado Legenda Adriana Zanotto